Bom, e tem também a questão desses índices desacelerando, a perspectiva da Selic também dá uma freada ali na escalada de alta de juros. Qual que é a sua opinião da economia brasileira hoje? Quais os possíveis caminhos aí a se tomar para mitigar os impactos dessa crise econômica, que é uma crise mundial, que a gente conta a inflação mundial e também tem os impactos pós-pandemia. Mas qual que é a sua perspectiva em relação à política monetária? Sim. Eu acho que a política monetária brasileira reagiu muito rápido, a gente saiu de uma taxa de juros em 2% e provavelmente vai fechar o ciclo em 13,5%. Foi um ajuste muito rápido e de uma magnitude muito forte. Agora a gente começa a ver os bancos centrais das economias desenvolvidas, mais especificamente o Banco Central americano e o Banco Central europeu começando a se mexer. Eu acredito que essa reversão da política monetária, principalmente desses dois bancos centrais, por mais que todo mundo tenha um certo medo em relação ao impacto de uma política monetária mais contracionista no mundo todo em termos de atividade econômica, a nossa avaliação aqui da casa, que a gente vê com bons olhos. Como vocês mesmos disseram, um bom componente dessa inflação é uma inflação global. Ou seja, o Brasil está importando uma parte dessa inflação. Então, os bancos centrais começaram a se mexer e, claro, a inflação global é um fator que a política monetária brasileira não consegue fazer efeito. Mas esses bancos centrais que fazem desenvolver os Estados Unidos e Europa têm o poder de desacelerar a demanda global e, consequentemente, têm um poder para ajudar no combate ao inflacionário global. Então, uma analogia que eu escutei uma vez do diretor do Banco Central é que agora a gente está vendo aqueles amigos fortes entrarem nessa briga. Antes era o Brasil sozinho, nesse ciclo de aperto monetário, mas agora chegaram o reforço. Esses amigos fortes entraram na briga e tendem a ajudar, a beneficiar o Brasil nesse processo de combate inflacionário. Mas eu acho que tem um risco bastante elevado para a inflação global, que são os riscos do lado da oferta, que a política monetária em si não consegue ter efeito nenhum. A política monetária só consegue ter efeito através do que diz respeito ao controle de demanda, que é a política de tolerância zero Covid na China, que tende a permanecer ao longo desse ano, que esse ano é um ano bastante crucial para o Partido Comunista, tanto e o presidente, o Xi Jinping, que está tentando o terceiro mandato inédito. Isso tende a intensificar muito os gargalos nas cadeias globais de produção. Ali, no mês passado, a gente viu aquelas leituras dos congestionamentos de navios cargueiros nos portos. Isso vai ser um fator de risco que vai perseverar ao longo do ano, enquanto o governo chinês não reverter essa abordagem. E também tem a própria questão da guerra na Ucrânia. Recentemente, a gente teve a discussão em torno do pacote de auxílio humanitário e militar, que girava em torno de 30, 40 bilhões de dólares. E essa predisposição dos países ocidentais em continuar dando suporte à Ucrânia, resistir à guerra, tende a dar uma sobrevida a esse conflito, que naturalmente pressiona bastante também os mercados globais de commodities e as cadeias globais de produção. A Ucrânia e a Rússia são grandes produtores de commodities agrícolas e energéticas. E também vale destacar que a Ucrânia é uma grande produtora de gás neônio e de palladium, que são componentes extremamente importantes para a produção de semicondutores e chips. Isso tende a agravar os problemas nas cadeias globais de produção. E aí Legenda Adriana Zanotto